É, aliás, assim, estádio lotado, apoiando o Inter. O garoto 17 anos tem. Muito mobilizado. Como eu acho que é legal, cara. A gente tá melhorando a nossa cultura de pontos corridos, né? Ah, não brigava por mais nada. Cara, era o Inter em campo, o orgulho de ver o seu time fazendo um baita de um retorno, uma baita recuperação, depois da tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul. Foi o Inter Nacional que valorizou muito a liderança do Botafogo. Muito, 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 muito. Isso daí só acontece no futebol, gente. Esse scout aí que a gente tá vendo e a vitória do time que tem muito menos posse de bola, do time que só finalizou duas vezes no gol, qualquer outro esporte. É tênis, sim. Basquete, tênis, sim. E condicionada por um gol no começo do jogo também, que obrigou o Inter a sair. Porque o empate era um bom resultado para o Botafogo. Se ele empatasse ontem, ele teria que jogar por uma vitória contra o São Paulo. Ganhando, agora ele pode jogar por um empate. Ele não podia perder, né? Não podia perder, exato. A gente vai rodar na sequência desse gol os gols ensaiados do Botafogo. Porque, assim, é uma marca dessa equipe a jogada ensaiada. Às vezes até quem faz o gol diz que não era para ele estar ali, mas é jogada ensaiada do mesmo jeito. Contra o Flamengo, mais um gol de bola parada no primeiro turno. Luiz Henrique, o gol Pantera Negra, naquele dia, no Maracanã, de manhã. Escanteio cobrado com precisão, jogada ensaiada. De fato, faltou isso funcionar contra times mais fechados. Não conseguiu. Mas é um time muito... Olha só, cara, que fatiada, né, cara? Eu acho que a gente vai mostrar o gol contra o Palmeiras, imagino, né? Sim. E esse foi o gol mal ensaiado, né? Digamos assim, né? O mal que deu super certo, né? A bola não era para o Gregori, mas o Gregori vai lá e bota para dentro. É o próximo. E, assim, vitórias grandes, né, cara? Flamengo no Maracanã, primeiro turno. Palmeiras, terça-feira, retomando a liderança. Gol do Gregori, abrindo o placar. A bola era para o Luiz Henrique, né? Que estava saindo do marcador dele para o centro da área para tocar de esquerda, né? O Gregori apareceu. Mas se o Gregori estava no lugar errado, a partir de agora, certamente, o Arthur Jorge vai mudar o posicionamento dele. Vai passar a estar ali na jogada ensaiada. E, assim, em bola parada, cara, é algo que a gente tem visto cada vez mais no futebol mundial. Como é que ganha jogo, como é que ganha campeonato. O Arsenal é um dos times que tem as principais bolas paradas do futebol mundial. A efetividade que é. E quando é bem organizado, assim, é... Não sei se eu vou quebrar a nossa produção, mas esse gol... Se a gente conseguisse dar uma paradinha antes do Marlon Freitas correr para dentro da área. Porque tem uma movimentação do Marlon Freitas ali... Que ele arrasta todo mundo. Exatamente. A movimentação do Marlon Freitas no plano aberto, antes dele correr, quando a bola vai voltar para a Almada, dá para ver muito claramente que a movimentação dele impede que os dois jogadores do Internacional... Peguem o chamarino. ...saiam da área para poder bloquear a entrada da área. O gol sai muito por conta dessa movimentação que faz o Marlon Freitas, obviamente, tudo muito bem ensaiado. A gente pode tentar recuperar essa imagem que você quer. Enquanto isso, a gente vai ouvir agora o Arthur Jorge sobre esse tema. O gol e a jogada ensaiada do Botafogo. Queria que você falasse sobre o gol de hoje, uma jogada ensaiada. Se você sinalizou isso naquele momento, não consegui acompanhar, acho que ninguém conseguiu ver isso. Porque isso já aconteceu em outros momentos do Campeonato Brasileiro, da temporada. Queria que você falasse sobre isso. E também a finalização de Savarino, que foi um golaço. E ele tem feito alguns bons gols, bonitos gols. Queria que você avaliasse esse jogador a partir dessa questão dele de finalização. Se você considera ele um dos melhores finalizadores. Vocês não conseguiam ver, porque isto foi definido no vestiário. Portanto, tudo aquilo que nós vamos para dentro de campo já está previamente definido. E ontem, e por isso a satisfação dos jogadores, porque ontem trabalharam nesse sentido. O João Cardoso, que é o responsável pelas bolas paradas no Botafogo, trabalhou com eles insistentemente este lance. Fizemos mais um golo de uma jogada combinada em termos de bolas paradas. Também se ganha jogos assim. Portanto, é por isso que todos os detalhes contam. Tudo é importante. Tudo aquilo que é, e quando temos este volume de jogos, e este pouco tempo de recuperação também, e este pouco tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente. E os jogadores hoje escutaram muito bem. Também acertámos bem o ponto a pé do Savarino para poder finalizar. É de facto um jogador, e por isso escolhido para aquele momento, porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização. Mas toda a gente trabalhou muito bem, desde o Tiago, o primeiro passo para o Alex, a devolução, a bola cruzada do Tiago outra vez para a finalização, conforme tínhamos preparado, conforme tínhamos desenhado, o seu turno na perfeição, perfeito. E já temos... Não, segue Luiz Henrique na liderança. 6 mil votos, Luiz Henrique 40% para a craque do campeonato, Gerson em segundo, Estevão em terceiro. Vou rodar o gol de novo, Pedro. Vê se a imagem que você se refere está nessa aqui que a gente... Pode parar, consegue voltar um pouquinho? Pode voltar um pouquinho, pode voltar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Pode parar aí, o Marlon Freitas ali, ele está bem na frente da meia lua e tem três jogadores posicionados do Inter ali na entrada da pequena área. Aí pode soltar devagar, a gente vai ver a movimentação do Marlon Freitas e como que os jogadores vão fazer menção de sair e quando percebem que ele vai entrar, o Vitão, por exemplo, é um que fica. E é justamente o que faz com que não tenha, que ninguém saia para fazer esse bloqueio no Savarino, porque é uma questão de reflexo. O jogador está ali, olhando para frente para o cara que vai cruzar a bola, só que ele está vendo na visão periférica que tem alguém se aproximando. Então, se alguém vem correndo para cima dele, ele sabe que ele não pode sair para fazer aquele bloqueio, porque senão o cara vai vir por cima e vai jantar ele na bola aérea. Então, essa movimentação do Marlon, ela é, entre aspas, indireta no lance, mas ela diretamente dá o espaço necessário que o Savarino tem para poder finalizar. Agora, se não tivesse a finalização linda, a gente não faria... Não adianta você treinar se não tiver um cara muito bom. Que finalização, hein, cara? E a fatiada do Almada também, isso. Sim. Aliás, os lances do Botafogo, se você pegar lances do Botafogo contra o Galo, lances do primeiro gol... Cara, assim, são jogadas belíssimas, cara. Qualidade técnica, refinamento técnico, né? Almada, Savarino, Luiz Henrique, um time que trata muito bem a bola, cara. Porque tem duas questões. A primeira é você ensaiar muito bem a jogada. Agora, você tem que ter material humano, qualidade técnica, para que ela seja muito bem executada. Bom dificultador. Se você tiver o treinamento, mas se quem estiver fatiando, quem estiver finalizando, quebrar todas, a bola não entra, né? A jogada não sai. Vamos ver o que o Arthur Jorge fala da próxima missão. A missão derradeira nesse Campeonato Brasileiro, o jogo de domingo contra o São Paulo, no Nilton Santos. Sentimento de ver cumprido. Hoje fizemos aqui um jogo... Uma vitória, melhor dizendo. Muito importante. O jogo não foi tão conseguido como aquilo que seria mais próximo da nossa realidade. Mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui três pontos. Ganhar. Ganhámos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito. E, de facto, falta um pequeno passo para conseguirmos chegar aonde queremos também. Nós fomos eficazes, é verdade. Não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande. Fomos uma equipa que procurou, acima de tudo, controlar o jogo. Depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo. Ter momentos de bom comportamento defensivo. Tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma. Para que nós pudéssemos continuar e depender de nós próprios naquilo que é um grande objetivo que temos. Porque, como eu disse, quando ganhámos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhámos imenso para este campeonato. Falta apenas um jogo. Precisámos de um ponto. Temos um jogo em casa, seguramente com o estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. Sendo que eu disse também aos jogadores hoje que foi um jogo de campeões. Isto é um jogo de campeões. É um jogo que dá títulos. E, por isso, a minha satisfação por aquilo que eles fizeram em campo. Que semana! Uma semana de nove dias, mas eu peço a licença poética de chamar de semana, né? De terça... De oito dias, né? De terça... Nove dias. De terça a quinta-feira. Uma semana de nove dias, eu peço a licença poética, né? Na terça-feira, 3 a 1, retomando a liderança em pleno Allianz Parque. Aí, no sábado, naquela final épica, uma das mais sensacionais da história da Libertadores 3 a 1, quarta agora internacional. Olha o que esse time do Botafogo fez em nove dias, cara. Nenhum em casa. São Paulo, Buenos Aires e Porto Alegre. Que pode ir esticando, né? Pode esticar até domingo um título brasileiro. Depois pode esticar. Certamente já vai acontecer uma participação inédita do Botafogo no Mundial de Clubs. Contra o Pachuca na quarta-feira. E aí, quem é que vai dimensionar o tamanho do sonho do torcedor botafoguense? Não tem como limitar. E eu acho assim, se a gente começa a pegar a história desses jogos, todos os jogos que em alguns momentos ou em muitos momentos, o adversário em cima, né? Então, por isso que eu sempre falo e não acho isso depreciativo. Tem muito torcedor que acha, ah, você só fala do emocional, do mental, coisa e tal. Como se isso não fosse importante e como se isso fosse um problema. Não é um problema, é uma parte do jogo. Uma parte do jogo é isso, né? E eu acho que a resistência do Botafogo, não só na hora de fazer os gols, mas na hora também de se defender, do goleiro se posicionar, dos cortes, das interceptações. Mas que teve ali uma interceptação no jogo contra o Inter, não sei de quem foi, se foi do Barbosa, não lembro de quem. Um chute cruzado que talvez até o Gatito fosse pegar e ele dá uma interceptada. Tudo isso faz parte. Então, assim, foram dias que o Botafogo entrou num modo confiança total e absoluta e deu certo. Quando você coloca aqui, porque a gente está falando só dos jogos, né? Agora a gente está colocando festa, viagem. Então, assim, a pergunta que o nosso tarjeiro fez ali, se é a maior semana da história do Botafogo, acho que ela pode ser mesmo. Aí, no caso, vai ser uma semana que começa na terça e vai terminar no domingo. Uma semana de... Semana cheia, semana cheia. Ah, uma semanona. Cara, pode ser mesmo, né? Sim, olha tudo o que o Botafogo viveu, é de terça-feira até o que ele vai viver no próximo domingo, possivelmente, contra o São Paulo em casa. Pode ser o...